Help me, please! Pela cegueira. Doidinha, doidinha. Bad doidinha. Ah, precisa. Gente, eu acho que agora eu extraí os pontos do meu dente com esse grito. Eu extraí tudo aqui agora. Ô meu amigo, vai lá. Vai lá não, fica aqui e manda o navio aí. Agora. Só que diz que não dá pra eu gritar, né? Eu dei um grito muito grande. Eu abri o ponto aqui que tá no meu dente. Eu tô com a cirurgia aqui, ó. Do grito que eu dei eu preciso. Agora eu quero o navio. Giovanni. Bom dia, Giovanni. Gente, doeu no ouvido de vocês o grito? Eu só queria ter um pouco mais de privacidade. a chance de fazer alguma coisa seria a sensação de estar sendo seguido. Tiago. Tá aí? Bora lá, meu povo. Roberto. Bora lá, gente. Achei que... Eu passei assim pra ele ir embora. Achei que foi a loira. Então me manda. Esse aí eu não quero. Me tira. Me tira. Eu gritei mais. Esse figurinho eu não quero. Ah, então pode ficar com esse presente aí pra loira. Eu não quero não, migujo. Ainda bem que eu já tenho um aqui me dando alguma coisa. Pode ficar com esse navio pirata aí. Esse navio aí é pirata mesmo. Que é falso. Não, você... Você já enganou nós. Você já enganou. Paga o primeiro prêmio. Paga o primeiro desafio. Eu não vou gritar que eu tô com a... Com a... Com o negócio aqui no dentro. Tô fora. Gritei agora. Abrei a boca demais. Ficou doendo. Like, like, like. Help me, please. Lóiquinho. Thank you. Please. Help me, please. Sinal que não vai mandar é nada. Quem fala... Quem fala... Quem fala demais não manda nada. Por que você vai me prejudicar? Por que você vai me prejudicar? Obrigado. Assim pode prejudicar ela que ela gosta. Ai, tô até assustada. Vai me prejudicar. Gabriela. Obrigado, Gabriela. Eu vou ouvir o... Emilove. Love, 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 love. É porque... Ui, é porque o quê, Ui? Deixa eu abraçar aqui, Gabi. Abraçada, Gabi. Love, love, love. Ricardo, dedinho na tela, Coringa, hein? Obrigada, Gabiela. Bom dia, hein, Ri. Gente, bora lá, gente. Ela vai te ver, você deu presente. Thank you, Gabi. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi. Bora lá, gente. Que ontem eu não consegui bater meta nenhuma, gente. Obrigada pela rosa, Gabi. Hoje eu tenho que bater meta em dobro da Hilton. Bom dia, da Hilton. Eu vou viajar de avião Porque o Senhor vai me levar pelas nações Eu vou viajar de avião Porque o Senhor vai me levar pelas nações Eu vou viajar de avião 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 Obrigada. Bom dia, Bernardo. É agora o Rook. Gabriel. Bom dia, Gabriel. Perdi minha cabeça. Gogo. Ricardo, obrigado, Ricardo. Marcelo. Thank you. Fausto. Sebastião. Fátima, Selão. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Por que, Marcelo, boa noite? O Gabriel estava brincando, Rook. Bom dia, ainda. Bom dia, Miriam. Ele falou que ia prejudicar a Fátima, mas ele deu um presente lá e saiu. Obrigado, Fausto. Bom dia, Fausto. Não, não, não posso. Sou casada. Não posso. Não, não. Nossa, que orgulho. Até no sonho a minha mulher é fiel a mim. Ah, então vai, vai. Rapidinho. Não, não, não posso. Sou casada. Não posso. Não, não. Não. Atenção. Prepare-se. Prepare-se. Grande batalha oficial entre duas estrelas no Tik Tok. Entre duas estrelas no Tik Tok. Arroba Carol Barbie 2 e arroba BetScarlet. Dia 10 de dezembro, às 15 horas. Às 15 horas. Confira. Venha participar. Você é nosso convidado. Oh, I just want to feel this moment. Miss Worldwide. Cristina Aguilera. Não, não. Sonha, vovó. Não, não. Bet está triste. Samir. Dona. Mano. Gente, bom dia para todos que estão chegando aí, gente. Vamos ajudar, gente. Olá, Matos. Obrigado, Fausto, por compartilhar. Carlos, Jefferson. Tuquia. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Oi, Matos, migu. Mano. Perdi minha cabeça, amor. Fiz um...